Qual é a ideia dessa aula? Essa aula vai ser uma aula um pouco mais curta, somente vou mostrar alguns exemplos de como a gente soluciona questões que têm a ver com essas cônicas que a gente estudou nas aulas anteriores, certo? Esses exemplos são exemplos diferentes daqueles exemplos que eu já mostrei naquelas aulas quando expliquei cada tipo de cônica. Ou seja, se você, por exemplo, já fez aquela ficha de exercícios que eu enviei para você, ou se você vai fazer aquela ficha de exercícios sobre as cônicas, você simplesmente precisa ter como guia os últimos minutos de cada uma daquelas aulas. Por que os últimos minutos? Porque nesses últimos minutos eu expliquei para vocês exemplos sobre as cônicas, sobre circunferência, parábola, elipse e hipérbole. Então, nesses últimos minutos tem uns exemplos que são do tipo, como daqueles que foram enviados nessa ficha. Hoje eu vou explicar outro tipo de exemplos, certo? Talvez um pouco mais elaborados, mas ao mesmo tempo são um pouco simples, certo? Vou mostrar simplesmente os truques que a gente utiliza para solucionar essas questões. Então, vamos lá. Então, aqui. Compartir a tela. Aqui, tela inteira. Permitir. Ok. Então, vamos lá. Então, nessa última aula vamos falar simplesmente de exemplos sobre as cônicas, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só ativar o microfone e falar. Então, vamos com um primeiro exemplo, onde esse exemplo diz o seguinte. Diz que para obter a equação da circunferência, vou trocar aqui o ponteiro, que tem diâmetro com pontos externos, 8, menos 2 e 2, 6. Ou seja, o que ele está dando aqui, simplesmente são dois pontos extremos, na verdade, pontos extremos, 8, menos 2 e 2, menos 6. Ou seja, o que ele está dando aqui, o que ele está dizendo para a gente é, olha, eu tenho uma circunferência, certo? Vou aqui só fazer o desenho para vocês verem o que ele está fazendo. Ele está dizendo, olha, eu tenho uma circunferência, certo? Vamos supor que seja essa aqui, sei lá. E eu tenho dois pontos extremos, ou seja, vamos supor que esse ponto aqui, certo? E esse ponto aqui extremo, aqui embaixo, certo? Então, aqui um ponto extremo, aqui embaixo. Ou um ponto aqui, certo? E outro ponto aqui. Ele está dando dois pontos extremos, certo? Que se eu uno esses dois pontos extremos, com certeza, eu consigo ter o diâmetro, certo? Por isso ele fala aqui, que tem diâmetro com pontos extremos, 8, menos 2 e 2, menos, e 2,6. Então, se vocês vão lá para o que a gente estudou de circunferência, a gente estudou a parte simples, onde simplesmente eu dava para vocês o ponto central da circunferência e o raio. Aqui ele está dando outra coisa totalmente estranha. Ele está dando para você um ponto extremo, por exemplo, aqui, e outro ponto extremo, por exemplo, aqui. E ele quer que a gente obtenha a equação. Como é que a gente vai fazer isso? Fácil. Primeiro que tudo, vamos pensar no seguinte. Se ele tem aqui o diâmetro, certo? Se eu tenho aqui o diâmetro, então vamos porque aqui seria o diâmetro, certo? Desculpa, eu desenho mais. Fico um pouco difícil fazer aqui com o mouse. Se vocês sabem que se eu tenho o diâmetro, o ponto meio desses dois pontos, ou seja, o ponto que está na metade, aqui, por exemplo, seria o ponto central. E essa distância desse ponto central até qualquer um dos extremos é o raio, certo? Vamos tentar ver isso. Então, eu sei que o centro da circunferência está no ponto médio da reta que une os pontos extremos 8 menos 2 e 2, 6. Como eu faço para tirar esse ponto médio? Então, para tirar esse ponto médio, vamos pensar no seguinte. Só para lembrar a vocês como que a gente faz. Vou até, vou ter que pedir aqui, vou ter... Vou fazer aqui mesmo. Vou esperar aí se ele me deixa aqui sair e eu explico para vocês. Se eu vou sair, vou mostrar para vocês. Descartar. Então, vou pegar aqui um bloco de notas só para mostrar a vocês como seria um ponto médio. Lembrar isso aqui, certo? Então, vamos supor que eu quero, por exemplo, o ponto médio entre 4 e 8, por exemplo. Eu tenho aqui um ponto que é o ponto 4 e o ponto 8. Como eu sei qual é o ponto médio? Vocês aí podem calcular, por exemplo, ou mais simples ainda, vamos supor que é entre... Bom, é assim, entre 4 e 8. O ponto médio entre 4 e 8, vocês podem simplesmente pensar, bom, é o ponto que está na metade. O ponto que está na metade é 6, certo? Agora, matematicamente, como é que eu calculo ele? Eu posso calcular ele fazendo o seguinte. Posso dizer que isso é igual a quem? Isso vai ser igual. A soma dos dois pontos, 4 mais 8, certo? Isso daria... 4 mais 8 daria 12, certo? E divido entre 2, essa soma entre dois pontos. Dividido... Um segundo aqui. Espanhol. Aqui. Dividido entre 2. E quando você divide entre 2, vai dar, simplesmente, 6. Que é o ponto médio entre o ponto 4 e o ponto 8, certo? Então, se você não está, eu tive que somar os pontos extremos e dividir por 2. Então, isso é o que eu vou fazer aqui, certo? Isso é o mesmo princípio que eu vou fazer aqui. E isso funciona com todos. Por exemplo, se você quer achar o ponto médio, por exemplo, entre 0 e 10. Você sabe que o ponto médio entre 0 e 10 tem que ser 5. Então, eu somo 2 dá 10, dividido por 2 dá 5, certo? Então, aqui eu vou fazer a mesma história, certo? Então, eu tenho os extremos da circunferência. Então, simplesmente vou encontrar o ponto médio. Para que é o ponto médio? Para poder achar o centro da minha circunferência. Então, vamos lá. Para achar esse ponto médio, o que eu faço? Então, eu tenho que somar os dois pontos. Lembre que a gente soma dois pontos como soma vetores. Então, somo componente a componente. Então, 8 mais 2. E aqui está 8 mais 2. E na outra componente, menos 2 mais 6. Esse menos 2 continua com o mesmo valor que ele tem aqui, negativo. Ok? Isso aí não muda. Mas eu vou fazer a soma. Então, menos 2 mais 6. Menos 2 mais 6. E como eu mostrei lá que o ponto médio tem que somar e dividir por 2. Então, logo, aqui eu divido por 2 cada componente, certo? Quando eu faço aqui já a operação matemática. A gente pode ver que 8 mais 2 dá 10. E 10 dividido por 2 dá 5. Por isso aqui a componente em x é 5. Quando eu faço aqui a outra componente. Menos 2 mais 6 dá 4, né? E 4 dividido por 2 dá 2. Então, a componente em y é 2. Pronto. Já temos o centro da circunferência, certo? E lembrem que naquela equação da circunferência eu preciso do centro e do raio. Então, está faltando calcular o raio. Então, como o raio é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência, certo? E usando a equação que define a circunferência, eu posso ter o seguinte. Então, lembremos que a equação que define a circunferência é essa aqui. Que diz que a distância de qualquer ponto central até o centro, certo? É igual ao raio, certo? Então, por isso, eu vou pegar o quê? Lembrem que aquela equação da circunferência é aquela equação da distância, aquela raiz, certo? E tal. Então, como eu tenho que a distância entre um ponto e o centro tem que ser igual ao raio. Então, simplesmente eu vou pegar qualquer um desses pontos. O 8, menos 2 ou o 2,6. E eu tenho que calcular que a distância entre 8, menos 2 e o centro, que no caso é esse aqui, 5,2, certo? Ou a distância entre 2,6 e o centro, que é 5,2. Essa distância vai ser igual ao raio da minha circunferência. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou utilizar aqui o ponto extremo 8, menos 2. Você pode me perguntar, professor, e se eu escolhesse o outro ponto, 2,6? Vai dar a mesma história, certo? Mas vou fazer com esse aqui, 8, menos 2. Então, eu sei que simplesmente aqui se substituindo na equação, certo? Vai ficar que a distância entre o ponto 8, menos 2 até o ponto 5,2, que é o centro da circunferência, é igual ao raio. Então, continuando isso aí, temos que o seguinte. Lembre que a equação da distância entre dois pontos, certo? É simplesmente a raiz quadrada, certo? Da subtração das componentes elevado ao quadrado. Então, teríamos aqui, raiz quadrada de 8, menos 5, que é isso aqui, elevado ao quadrado. Mas, vamos agora com a seguinte componente, que é menos 2, menos esse 2 daqui, certo? Por causa de que é a subtração, certo? Elevado ao quadrado, ok? Aí você pode me dizer, eita, professor, mas se você fez aqui ponto extremo menos o central, e se eu faço ao contrário, tipo a subtração ao contrário, tem problema não. Vai dar o mesmo resultado, porque isso aqui é uma distância. E além disso, como ele aqui, o termo está elevado ao quadrado, certo? Ele vai dar o mesmo resultado, ok? O único que você tem que ter cuidado é de você subtrair x com x e y com y. Se você não subtrair desse jeito, aí já está errado. Então, continuando. Ficaria 8 menos 5, daria 3, e 3 ao quadrado dá 9, né? Então, vamos lá. Agora, vamos ter, então, raiz quadrada de 9, mais, aqui temos, menos 2, menos 2 dá menos 4. E menos 4 elevado ao quadrado vai dar 16 positivo, por isso fica aqui mais 16. Agora, raiz quadrada de 9 mais 16, daria raiz quadrada de, aqui dentro, no radicando, na raiz, eu tenho 9 mais 16, e 9 mais 16, ele dá 25, certo? Então, se você tira a raiz quadrada de 25, vai dar 5. Então, o erro, o raio é 5. Beleza? Então, já temos o raio e temos o centro, o ponto central. Então, já posso usar aquela equação que eu dei para vocês, que diz que a equação de uma circunferência, ela é x menos x0 elevado ao quadrado, mais y menos y0 elevado ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. onde essas coordenadas x0 e y0 são simplesmente as coordenadas do centro do raio, ou do centro da circunferência, desculpa. Então, como a gente já sabe que as coordenadas do centro da circunferência são 5,2, então, podemos substituir aqui por 5, aqui por 2, o y0, e o raio a gente tem que é 5, e 5 elevado ao quadrado dá 25. Então, podemos escrever, finalmente, que a equação dessa circunferência é x menos 5 elevado ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado, igual a 25. E essa seria a resposta, certo? Naquelas equações que eu enviei para vocês, naquela ficha, era mais fácil, porque eu simplesmente tinha dado para vocês logo o centro, então, para vocês o centro e o raio. Tem outra que eu diria o centro e o diâmetro. Bom, você sabe que o diâmetro, para chegar ao raio, simplesmente o raio é a metade do diâmetro, então, fica fácil. Então, naquelas que você tem na ficha, por exemplo, é simplesmente substituir, já logo, as coordenadas do ponto central aqui na equação, e o raio na equação. Então, nesse aqui, a gente tinha que fazer toda essa manobra para achar o ponto central, certo? E para achar o raio da circunferência. Ok? Até aí, alguma pergunta, alguma dúvida, ou tudo ficou tranquilo? Estou tranquilo, professor. Tranquilo? Pronto. Então, vamos com a seguinte questão. A seguinte questão diz o seguinte, vamos obter a equação reducida da elipse que passa pelos pontos 4.1 e 0,3. Se você nota, ele aqui não deu nem focos, ele não falou nada, só falou que a elipse passa por esses pontos. O que significa isso geometricamente? Isso significa o seguinte, vou aqui fazer o desenho aqui rapidamente, significa o seguinte, é como se eu tivesse aqui minha elipse, certo? Eu tenho aqui, vamos por x, y, eu tenho, vamos supor que minha elipse é assim, certo? Eu vou tentar fazer ela aqui, certo? E o que ele está dizendo, vou aqui até tocar de cor, vamos por isso aqui. O que ele está dizendo é que eu tenho dois pontos, esse 4.1, 4.1 está no primeiro quadrante, então vamos supor que seja esse ponto aqui. Um segundo, eu creio que eu quero escrever, agora escreveu. Pronto. Então, é como se eu tivesse esse ponto aqui, certo? Esse seria o ponto 4.1. E eu tenho o ponto 0.3, 0.3 quer dizer que é 0 em x, então 0 em x e 3 em y, então está aqui. Esse aqui que eu intercepto, né? Esse aqui é a interseção entre o eixo x e o eixo y, entre o eixo, desculpa, y e a elipse. Então, ele na questão deu dois pontos da elipse, que são esses dois. Esse ponto aqui, que é o intercepto da elipse com o eixo y, e esse ponto aqui, que é um ponto qualquer da elipse. Como vamos resolver isso? Vamos fazer o seguinte. Então, primeiro, o que a gente tem que analisar é esse ponto aqui, que é ele que está batendo na... com o eixo y. Esse ponto, certo? Como está batendo aqui no eixo y, ele já é um dos eixos, dos semi-eixos da elipse. Lembre que a elipse tem dois semi-eixos. Tem um semi-eixo menor, que seria, por exemplo, esse aqui, que está aqui no eixo y, e um maior. Qual é o maior? O que tem maior comprimento, certo? E o menor, o que tem menor comprimento. Nesse caso aqui, ele está dizendo que, olha, que o ponto 0,3, ele bate aqui com o eixo y, certo? Além disso, se você nota, aqui tem 0,3, ou seja, ele em y avança só até 3, e ele já bateu com o eixo y, a elipse. Agora, o outro ponto, ele vai até x, que vale 4, ou seja, é maior do que essa distância aqui, certo? 4 em y vale 1, e ele ainda não bateu com o eixo x, certo? Então, quer dizer que esse semi-eixo daqui, no eixo x, ele é maior. Então, se você lembra lá, aquelas equações, a letra A era para o eixo maior, certo? E a letra B para o eixo menor. Então, como eu tenho que esse eixo aqui é menor, então, eu já sei que esse valor que ele deu aqui de 0,3 corresponde a esse valor B, certo? Da elipse que a gente precisa, e esse valor de B é igual a 3. Então, eu vou lembrar aqui para a gente as equações da elipse. Lembremos que as equações da elipse são x² mais y² dividido por A² mais B² igual a 1, seria a equação reducida, e tem essa outra equação, que é A² igual a B² mais C², certo? Aqui, então, lembrem também de que esse valor aqui, o valor de B, corresponde ao menor, certo? tamanho, e esse menor tamanho sempre vai dividindo o eixo menor, então, por isso ele vai aqui dividindo o y. Se a elipse fosse a contrária, se ela fosse, se vamos supor em B, certo? Com respeito ao eixo x, se ele fosse, sei lá, um negócio assim, como estou aqui tentando desenhar aqui para vocês rapidamente, certo? Com o cursor, então, esse B não estaria no eixo, aqui embaixo do eixo y, a letra y, esse B estaria aqui embaixo do eixo x, tá ok? Pronto, vamos então continuar com a questão. Então, eu já tenho o valor de B, certo? Eu tenho o valor de B, mas, se você não está aqui para a equação, eu preciso do A ou do C, certo? Para substituir aqui, e achar esse A, e pronto. Mas, eu não tenho isso. Mas, além disso, a questão de um dado interessante, que é esse 4,1. O que acontece? Esse 4,1 é um ponto da elipse, certo? Aliás, ele diz aqui, a elipse passa por esses pontos. Então, como a elipse passa por esse ponto aqui, quer dizer que esse ponto aqui, ele tem que satisfazer essa equação aqui. Ou seja, que se eu substituo x por 4, y por 1, ele tem que estar dentro dessa elipse. Então, o que eu vou fazer é isso. Então, eu vou escrever, onde tem x, vou escrever 4, por causa disso aqui, e onde tem y, eu vou escrever 1, certo? Por quê? Porque esse ponto pertence à elipse. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Olha só, 4 quadrado, dividido por A quadrado. Por que dividido por A quadrado? Porque, esse A, eu ainda não conheço. Então, ele fica, beleza? Mais y quadrado, só que y é 1. Então, 1 elevado ao quadrado, dividido por quem? Por B. Agora, B, eu conheço. B, eu descobri ele aqui. E eu descobri ele aqui, por causa dele ser a interseção com o eixo y, certo? Então, ficou B, que seria 3 elevado ao quadrado. Se vocês notam aqui, eu tenho uma equação com uma incógnita. Então, eu posso, a partir dessa equação, isolar, achar a letra A, certo? E depois substituir aqui, e já teria a minha equação da elipse. Então, vamos fazer isso. Para isolar esse A quadrado, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, vamos solucionar esses quadrados, certo? Então, ficaria 4 quadrado dá 16, 1 elevado ao quadrado dá 1, 3 quadrado dá 9. Esse A quadrado continua igual. Agora, o que eu vou fazer? Esse 1 dividido por 9, vai passar para o outro extremo da igualdade. Então, isso vai nos dar que 16, dividido por A quadrado, certo? É igual a 1, e esse aqui passa para o outro lado, ficaria negativo, menos 1 dividido por 9. Quando você faz essa subtração aqui, certo? Disfrações, você vai encontrar que essa subtração vai dar 8 por 9, certo? Aí, se você me diz, eita, professor, mas eu não me lembro, como é que você fez aí, não me lembro direito, vamos lembrar aqui rapidinho, eu vou fazer aqui para vocês, pegar aqui uma canetinha. Então, pensa no seguinte, você tem aqui, 1 menos 1 por 9, certo? Para fazer essa subtração, como a gente faz? A gente faz do seguinte jeito, eu tenho 1 dividido, eu tenho 1 dividido, aliás, menos 1 por 9, igual, certo? Então, aqui você tem que pegar aquele MMC, ou de outro jeito, mais fácil ainda, você multiplica os dois denominadores, esse 1 aqui, ele tem um número 1 imaginário, como denominador, você multiplica os dois denominadores, vai dar 9 vezes 1, vai dar aqui embaixo, 9, certo? E depois você vai multiplicar aqui em cruz, vai pegar esse valor, que está aqui, esse denominador, vai multiplicar com esse numerador, vai dar 9 vezes 1, que dá 9, certo? Menos, você vai escrever o sinal que está aqui, no caso é menos, e vai multiplicar aqui também, essa diagonal agora, essa cruz aqui, 1 vezes 1 dá 1, certo? E você vai fazer agora aqui, simplesmente, a operação matemática, 9 menos 1, que dá 8, certo? Vamos ver se consigo aqui, 8, vou conseguir o 8, 8 dividido por 9, que fica aqui, vou fazer aqui o 9, consegui, então fica 8 por 9, por isso aqui ficou 8 dividido por 9, beleza? Vamos continuar aqui então, 8, então, aí, eu vou agora isolar essa parte, como que eu vou isolar? Fácil, esse a quadrado, ele está aqui dividindo, eu vou passar ele do outro lado, e passa a multiplicar, então, no caso vai ficar 8 vezes a quadrado, e esse 9 que está aqui dividindo, ele vai passar do outro lado a multiplicar, então vai ficar 16 vezes 9, vai ficar assim, 16 vezes 9, igual a 8 vezes a elevado ao quadrado, certo? Ok? Aqui agora eu faço a multiplicação, 16 vezes 9, que se você faz na sua calculadora, ele vai dar, ah, eu tenho escrito 2 vezes, ponto, vai dar 144, certo? e aqui vai ficar, esse 8 agora, ele vai passar a dividir, certo? Aí, 144, então vai ficar 144 dividido por 8, igual a A elevado ao quadrado, e finalmente, se eu faço essa divisão, vai dar 18, é igual a A elevado ao quadrado, pronto, vou guardar esse número aqui, certo? Por quê? Porque esse número A elevado ao quadrado, que serve para botar aqui na equação da elipse, tá certo? Aqui na elipse, ele está A elevado ao quadrado, então vou deixar logo ele assim, como 18. Então, já com esse valor de A, já está feita, já está solucionada a questão. Por quê? Porque a gente já tinha o valor de B aqui, agora achamos o valor de A, e já é o único que a gente precisa para substituir na equação reduzida da elipse. E finalmente, se eu substituo, vai dar o seguinte, x ao quadrado, que está aqui, x ao quadrado, dividido por A ao quadrado, e A ao quadrado vale 18, está aqui, mais y ao quadrado, y ao quadrado, dividido por B ao quadrado, B é 3, elevado ao quadrado dá, 3 vezes 3 dá, 9, então ficaria 9, igual, igual a 1. Então, desse jeito, eu tenho meu resultado, bem bonitinho, e já tenho a equação da elipse, certo? Então, como vocês notam, novamente, uma questão que ela é um pouco mais elaborada, as questões que eu enviei para vocês naquela outra ficha eram mais fáceis, eram questões onde eu dava o foco, certo? E dava, e com o foco, vocês podem tirar esses valores de A, de B, certo? Ou de C, e vocês podem usar essa equação aqui para chegar na equação, certo? Vocês lá usam mais essa expressão aqui, de A ao quadrado, igual B ao quadrado, mais C, para obter esses valores aqui, e obter a sua equação. Aqui, é uma questão um pouco mais elaborada, onde eu estou dando dois pontos, e você tem que deduzir pelo conhecimento, pela, pela, pela definição da elipse, pelo, que você vai ter que imaginar a elipse, já sei, já na sua imaginação, desenhar, imaginar ela desenhada, como eu desenho aqui para vocês, ou desenhar ela no papel, por enquanto, enquanto você pega a manha e a prática para você desenhar assim na sua mente logo, e você pensar, vamos lá, ele deu dois pontos da elipse, um desses pontos, por causa dele estar aqui com essa coordenada zero, é um intercepto, certo? Então, ele está interceptando, pegar essa sacada de que, olha, esse aqui, ele vai só até três, mas esse ponto aqui, ele vai até quatro, então, ele aqui, isso quer dizer que é esse semi-eixo aqui ou menor, então, esse logo é o valor de B, tá? E depois pensar, ah, olha, como esse ponto, 4.1, pertence a elipse, ele tem que satisfazer essa equação, certo? E daí, achar o valor A. Então, é uma questão um pouco diferente daquelas que enviei para vocês antes. Até aí, alguma pergunta, alguma dúvida? tudo tranquilo? Tranquilo, Bruce. Ok. Pronto, tudo tranquilo? Então, vamos lá. Vamos sentar, aí, deixa aqui a resposta, mas tudo bem. Vamos obter a equação reduzida da parábola que tem como vértice o ponto 2,0 e seu foco está em 6,0, tá certo? Então, olha só, essa aqui é uma, tem uma diferença daquelas que eu enviei para vocês, daquelas que eu enviei para vocês, o vértice, ela sempre estava na origem, então, era mais simples, certo? Então, vamos lá. Essa, se você nota, o vértice está em 2,0 e o foco está em 6,0, quer dizer que a minha elipse, minha parábola, desculpa, é uma parábola que ele pediu, né? Então, vamos imaginar ela logo desenhada. Então, quer dizer que minha parábola, se eu desenho aqui meu eixo x, meu eixo y, quer dizer que se o foco está em 6, vamos supor que o foco está aqui em 6, sei lá, aqui, que aqui seja 6, e o vértice está em 2, 2, vamos supor aqui que seja 2, então, quer dizer que ela abre aqui para o eixo x, ou seja, que ela vai ser um desenho do seguinte jeito, vou aqui trocar só a corda-caneta, quer dizer que ela abre assim, que ela vai pegar aqui desde o vértice, e ela, ah, porque é a corda, mas o cara não colocou muito bem, ela vai ser um negócio assim, bom, eu tenho ela aqui desenhada, a verdade, eu tenho aqui uma parte dela, certo? Então, seria esse o desenho, tá certo? Pronto, então, eu já sei que essa equação vai ficar com y², mas vamos lá, como é que eu vou fazer, solucionar isso? Vou aqui trocar só, opção do pinteiro, ok, então, como o vértice não está na origem, vamos ter que usar a equação que define a parábola, a equação que define a parábola é essa que diz que, só para lembrar, então, vamos lá, eu tenho que aqui em 6 eu foco, beleza? Em 6,0, nesse ponto, que o vértice é aqui em 2,0, ou seja, a partir daqui é que começa a sair a elipse, a elipse, não, desculpa, a parábola, ela cresce daqui, daqui e para a direita, então, eu só sei isso aqui, e segundo que diz a equação, certo? Da definição da parábola, que foi explicada na aula anterior, eu tenho um ponto x, e para que esse ponto x, que tem coordenadas y, x, y, certo? Que aqui, na verdade, eu chamo de P maiúsculo também, esse ponto incógnita, para mim, ele tem que cumprir a seguinte equação, que a distância desse ponto até o foco, seja igual à distância desse ponto até essa reta, que é a reta diretriz, certo? Da minha equação da parábola, então, se esse ponto x, ou P, aqui em P maiúsculo, ele cumpre, ele satisfaz essa equação, então, estou desenhando uma parábola. Então, vou usar essa definição daqui, e vamos lembrar, então, aqui o seguinte, que como a distância do vértice, certo? Que é o vértice 2,0, essa aqui, essa distância, desse vértice, até o foco, essa distância daqui, é a mesma distância que existe, desde o vértice, até a reta diretriz, certo? Então, eu posso pensar no seguinte, olha, do vértice até o foco, tem 4 unidades, ou seja, tem uma distância de 4 posições aqui, 4 unidades em x, mas, como essa distância é igual, desde o vértice, até a linha, até a reta diretriz, então, eu também teria que andar, 4 unidades para a esquerda, certo? Só que quando eu ando 4 unidades para a esquerda, eu vou ter que andar de 2 até 1, tem uma unidade, de 1 até 0, tem duas unidades, certo? Aqui seria a origem, de 0 até menos 1, já andei 3 unidades, e de menos 1 até menos 2, andei as 4. Então, isso significa que a minha reta diretriz está aqui, em x igual a menos 2, certo? Em x igual a menos 2, eu tenho essa reta diretriz, por isso tem essa aqui, x igual a menos 2. Então, lembrando que esse ponto P, aqui em geral, tem coordenadas x, y, eu posso ter o seguinte, vamos lá, vou escrever a mesma equação, tipo, a distância de um ponto x, y até o foco, lembre que o foco é 6,0, que ele deu, é igual a distância desse ponto x, y, até a reta, a reta, ela tem o quê? Que coordenadas ela tem? Olha, a reta tem coordenadas em x menos 2, porque sempre ela vai valer menos 2, aqui é menos 2, aqui é menos 2, aqui acima é menos 2, aqui acima é menos 2, se eu vou aqui para baixo, aqui é menos 2 em x, menos 2 em x, então aqui sempre menos 2 em x, e em y, ela tem uma coordenada y qualquer, certo? porque y ela vai variando, ela vai variando a segunda altura, então por isso eu escrevi aqui, que para a reta eu tenho coordenadas menos 2,y, beleza? Então, substituindo naquela equação da distância entre os pontos, eu tenho que, vai ser a raiz quadrada, e faço a mesma coisa que eu fiz lá para a circunferência, vai ser, lembre que é subtrair os pontos, as coordenadas, e elevar ao quadrado, então x menos 6 elevado ao quadrado, mais, agora vai a coordenada em y, y menos 0 elevado ao quadrado, certo? E tira raiz quadrada, igual, agora aqui, x menos menos 2, então por isso fica aqui x menos menos 2, todo elevado ao quadrado, mais, agora outra coordenada que ficaria, y menos y elevado ao quadrado, ok? Aqui acontece o seguinte, y menos y dá 0, e 0 elevado ao quadrado dá 0, então esse termo daqui, na verdade, ele desaparece, eu deixei aqui de todo jeito, para que vocês notem, de onde saem as contas, de onde sai tudo, certo? Para explicar com calma, então, finalmente aqui embaixo vai ficar raiz quadrada, aqui deixei, vai ficar x menos 6 elevado ao quadrado, mais y menos 0, então isso aqui não conta, então ficaria y ao quadrado, por isso fica, y elevado ao quadrado, igual a x, menos com menos dá mais, então, aqui vai ficar no final das contas, vai ficar um x mais 2, né? Elevado ao quadrado, lembrem aqui o seguinte, que quando você tem quadrado e raiz, a raiz corta o quadrado, certo? Por quê? Porque esse quadrado está elevando todo o termo daqui, certo? Esse quadrado corresponde a todo esse termo daqui, então, ele vai cortar, e na verdade vai ficar x mais 2, vamos ver isso, então vai ficar aqui, vai ficar a raiz do lado direito, vai ficar igual, certo? Como está aqui, e aqui vai ficar igual a x mais 2, por isso fica aqui, x mais 2, para eu tirar essa raiz quadrada daqui, e chegar à equação da parábola, eu tenho que elevar ao quadrado esses dois termos. Quando eu elevo ao quadrado, olha só, esse quadrado vai cortar essa parte daqui, certo? Vai cortar essa raiz, e aqui, vou ter a seguinte história, vai ficar x menos 6 elevado ao quadrado, mais y quadrado, só vai ficar, né? Igual a x mais 2, todo elevado ao quadrado. Aí vocês, bom, a gente teria que fazer algumas operações de fatoração, certo? E trabalhar com as, com as igualdades aqui, com a álgebra simples, até chegar a essa expressão daqui. Se vocês querem ver como a gente chega nessa expressão daqui, é simplesmente o seguinte, deixa eu ver aqui como, bom, vou fazer aqui no bloco de notas do lado. Vamos lá, eu tenho aqui, a equação que a gente tinha era a seguinte, vamos lá, vamos apagar aqui, eu vou aqui fazer um pouco maior, acho que eu tenho que sair daqui, tem que sair da apresentação, para ele, para ele, me permitir, não, para ele me permitir isso. Então, agora ficou grande, pronto, então vamos lá, se eu quero mostrar a vocês o passo a passo, o passo a passo é o seguinte, essa raiz, esse quadrado daqui, ele corta a raiz, então vai ficar, x menos, um segundo, menos, 6, elevado ao quadrado, então vou botar assim, com aquele circunflexo, que a gente usa, mais, aqui vai ficar, esse y quadrado, que está aqui embaixo, então vou ficar mais, vou ficar mais, y elevado, aí, pode ficar aqui, y elevado, elevado ao quadrado, igual, igual a, o que está aqui do outro lado, do outro lado vai ficar, x mais 2 elevado ao quadrado, x, mais, 2, fecha o parêntese, todo elevado ao quadrado, ok, o que vai acontecer aqui, aqui, esses termos daqui, isso daqui é um binômio, elevado ao quadrado, isso aqui tem um jeito de solução, algébrica, que talvez vocês já estudaram lá, em precálculo, e, então, como é que a gente soluciona isso? Fácil, isso aqui é simplesmente, o primeiro termo elevado ao quadrado, menos, porque está menos aqui, dois vezes o primeiro, vezes o segundo, mais, o segundo ao quadrado, ou seja, isso vai dar, x elevado, o segundo, x elevado ao quadrado, menos, está negativo aí, dois vezes, x, vezes, seis, certo? Vou ampliar aqui, então, vamos trabalhar aqui, mais, seis elevado ao quadrado, vai ficar, vamos fazer com muita calma, para vocês entenderem depois, mais, mais, esse termo y elevado ao quadrado, que está aqui, copiar e colar aqui, c, 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 esse daqui fica igual, igual, certo? Esse daqui, como a gente soluciona do mesmo jeito é primeiro termo elevado ao quadrado então vai dar x quadrado vou te copiar aqui mas agora porque mais professores aqui foi menos aqui menos porque aqui era menos aqui no meio aqui é mais porque aqui os dois termos têm um mais então mais dois vezes o primeiro termo vezes o segundo que seria 2 vezes x vezes 2 mais o último termo no caso de 2 aqui elevado ao quadrado então mais 2 2 elevado ao quadrado ok agora com essa equação daqui vamos trabalhar aqui vai ficar o que esse x quadrado continua certo então vai ficar contra o c contra o b aqui porque vem e para vocês verem que está aqui 2 vezes 6 eu posso multiplicar daria 2 vezes 6 daria 12 daria menos 12 x então daria menos 12 x esse daqui vai dar 6 elevado ao quadrado da 6 16 que dá 36 então vai dar mais 36 certo esse daqui mais y então quadrado continua não vou fazer nada com ele não tem nada para fazer com ninguém esse termo aí igual aqui vai ficar que x quadrado vai continuar igual ctrl c ctrl b aqui aqui vai mudar 2 vezes 2 dá 4 então vai ficar mais 4 vezes x e aqui vai dar 2 elevado ao quadrado que dá 2 vezes 2 que dá 4 então ficaria mais 4 beleza agora aqui simplesmente o negócio é e organizar a equação né então só para que fique do mesmo jeito que está aqui como eu escrevi aqui pronto eu aqui só leu y quadrado então vamos fazer isso vou isolar o y quadrado vou deixar o y quadrado desse lado esquerdo e vou passar todos os outros termos para a direita ok então vai acontecer o que primeiro que você pode notar é o seguinte esse esse termo aqui x elevado ao quadrado e esse x elevado ao quadrado estão igualzinhos e estão um de um lado e estão do lado diferente da igualdade certo se eu passo esse x elevado ao quadrado ao outro lado ele vai ficar negativo e vai acabar subtraindo com esse e vai cortar tá eu acho que vou fazer com calma melhor para explicar a vocês então y quadrado vai dar agora aqui vou aqui escrever y quadrado para isolar aqui com calma y quadrado vai ser igual a quem vai ser igual a tudo isso que está aqui certo ctrl b e tudo isso que está aqui todos esses termos vão passar lá também certo só que vão passar com sinais contrários porque aqui eles estavam por exemplo se aqui está somando passa a subtrair se aqui está subtraindo passa a somar esse aqui somando certo passa a subtrair então vou simplesmente aqui dar o ctrl b e vou simplesmente trocar os sinais esse aqui estava positivo agora vai ficar negativo certo esse aqui que estava negativo vai ficar agora positivo e esse daqui fica negativo beleza agora vamos somar os termos que dei para somar então y quadrado continua aqui na minha equação certo ai desculpa não copiou direito ctrl c vai ficar y quadrado igual então vou somar ai lembre que aqui eu posso somar e subtrair somente os termos que tem a mesma variável no caso aqui tem x quadrado então só posso somar ou subtrair com os termos que tem x quadrado então esse único que tem x quadrado como vocês notam fica um x quadrado menos x quadrado é o mesmo termo se corta da zero beleza vamos agora com os termos que tem x temos 4 x mais 12 x no caso daria 16 x então ficaria 16 x certo e vamos finalmente com os números temos mais 4 menos 36 vai dar menos 32 e então essa seria aqui a equação final y quadrado igual a 16 x menos 32 vamos comprovar exatamente aqui e se não quadrado igual a 16 x menos 32 tá certo então desse jeito a gente consegue encontrar a equação da parábola ok só para mostrar para vocês aí esse cálculo matemático sim ok então tem alguma pergunta alguma dúvida tudo tranquilão tudo certo pronto ok vamos continuar com nossa acho que a última questão eu escolhi uma de cada tipo essa aqui que também interessante obter a equação reduzida da hipérbole com vértice mais menos 15 certo e as assíntotas em 5 y igual a mais menos 4 x olha só ele aqui está dando vértices mais menos 15 que significa isso aqui isso significa que são dois pontos um ponto corresponde a mais 15 vírgula 0 e o outro ponto corresponde a menos 15 vírgula 0 ok aqui também esse mais menos a carreta ou indica que temos duas equações uma equação quando tem 5 y igual a mais 4 x e outra equação quando temos 5 y igual a menos 4 x ok é simplesmente um jeito reduzido de escrever matematicamente quando você tem duas equações por exemplo nesse caso aí ok então se você não está aqui também uma forma diferente de pedir a equação da hipérbole ele está dando o vértice no deu focos certo como aqueles que eu envie para você que dá o foco e ele está falando das assíntotas somente para lembrar a vocês aquelas hipérboles vamos tentar desenhar uma por aqui novamente sentado eu tenho aqui meu eixo x y meu eixo x certo eita ficou um pouco troncho mas tudo bem lembrem que essas hipérboles elas tem também focos certo assim como a parábola nesse caso e também tem vértices esse vértice aqui está no eixo x ou seja ele está dizendo que está no eixo x em mais menos 15 vou trocar aqui a cor vou mostrar para vocês vamos esperar aqui aqui então menos 15 vamos supor que seja aqui menos 15 e aqui vamos supor que seja a mesma distância de la 15 certo aqui ficaria 15 vou tentar escrever negativo e aqui ficaria o 15 positivo eita ficou um pouco feio mas tudo bem esse seria o 15 positivo beleza então esses são os vértices que quer dizer que a minha ela que minha hipérbole ela está sobre o eixo x então quer dizer que ela vai abrir a partir daqui ela vai assim certo e essa outra vai assim se você lembra é uma coisa assim certo elas são simétricas e toda aquela história beleza além disso essas esse tipo de figura lembrem que tem umas retas que são as assíntotas essas retas quais são são as seguintes vou mostrar para vocês aí para lembrar posso trocar aqui o cor da tinta para que fique mais fácil de entender lembre que tem umas retas que são as retas que vem aqui que passa pelo caso nesse caso aqui passam pela origem certo e são retas nas quais são assíntotas porque a elipse ela ela vai crescer aqui infinitamente mas ela nunca vai tocar essa reta isso se chama uma assíntota são retas as quais nunca tocam a função nunca tocam a figura matemática certo nesse caso aqui a hipérbole então se você lembra lá essa distância que a gente tem aqui até o vértice ela é chamada para gente de a certo então vamos vamos olhar isso aí vamos lá como os focos estão sobre o eixo x certo e lembrando das equações das assíntotas e da elipse que eu tenho aqui então lembre que a equação da elipse é muito parecida com a equação da desculpa a equação da hipérbole ele é aliás aqui tem que corrigir aqui é a equação da hipérbole um segundo vamos corrigir logo e... mantém aqui tem que corrigir as assíntotas aqui não tem elipse aqui tem que corrigir aqui tem que corrigir 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 é bem rápido corrigir 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 agora sim vamos voltar vamos voltar é porque a elipse não tem não tem assíntotas né quem tem assíntotas é a hipérbole ok então essa poderia ser uma pergunta interessante bom antes disso então aqui temos que a equação da da hipérbole né é parecida com a da elipse a única diferença é que ela tem um sinal de menos a da elipse ela é positivo x positivo y a da hipérbole não tem um sinal de menos ok beleza e além disso se vocês vão lá naquela teoria que eu expliquei tem que a equação para as assíntotas ela é dada por y igual a mais menos b por a bcx é verdade eu lá escrevi para vocês y igual a mais b por a bcx e y igual a menos b por a bcx aqui só estou usando essa notação contraída né tipo reduzida para que fique parecida a questão porque você não tem que ficar igual pronto que o que nós temos que fazer ele deu o vértice certo como eu falei para vocês o vértice é aquele é aquela distância daqui até aqui esse vai ser o a certo então eu já tenho esse a que vai aqui esse a que vai aqui ok aí vocês podem poderiam dizer peraí professor mas eu não poderia fazer o seguinte ele já deu a assíntota né que é essa aqui eu sim beleza se eu simplesmente isolo e escrevo do jeito que é escrita a equação geral da assíntota como está aqui que seria simplesmente passar esse 5 que está multiplicando passa a dividir porque eu estou isolando y e ficaria mais menos 4 por 5 vezes x aí eu não teria já logo o valor de a e o valor de b aí eu falaria para você olha tem que ter cuidado por causa do seguinte você pode chegar na equação da assíntota se do seguinte jeito você pode primeiro obter essa equação geral ou essa equação reducida da hipérbole e depois passar para a equação da as assíntotas agora o passo contrário você passar daqui para essa daqui nem sempre vai dar igual aí você pode me perguntar como assim por que nem sempre olha por causa do seguinte ele está aqui já quatro quintos certo será que esse quatro quintos que ele está botando aqui já não está simplificado como assim simplificado ou por um exemplo vamos tocar aqui e vou escrever imagine que na verdade a vamos supor que a fosse vamos exagerar e para que uma simplificação fique simples vamos supor que a como está aqui a está no denominador certo então vamos porque a seja no caso 50 certo se a vale 50 então y se eu escrevo equação lá da da assíntota vai ficar y igual a mais menos esse mais está horrível bom mais menos b sobre a vamos supor que b vale por exemplo 40 eita ficou horrível aqui vou tentar escrever aqui melhor 40 e o e o e o a vale 50 ok então eu poderia que simplesmente vamos supor que eu fiz a equação da elipse aqui deu que a vale 40 e que b 50 beleza eu depois daqui vou lá para a equação da elipse das assíntotas desculpa vamos lá eu fico com a elipse na minha cabeça vamos supor que eu solucionei já logo a equação da hipérbole e que nessa equação da hipérbole eu encontrei que o valor de a é 50 e que o valor de b vale no caso 40 ok a partir daqui então eu vou construir a equação das assíntotas dessa hipérbole então eu venho para cá e escrevo pronto y para as assíntotas vai ser igual a mais menos b que no caso vale 40 e a que no caso vale 50 mas matematicamente como a gente sempre gosta de simplificar eu posso simplificar aqui e se você simplifica aqui isso fica simplificado em 4 por 5 certo e se você não tentar eu tenho essa aqui ficaria mais menos 4 por 5 né só que mais menos 4 por 5 mais menos 4 por 5 então você vai ter vai poder notar o seguinte se eu no caso dessa equação aqui da assíntota se eu já simplifiquei então pode ser que esses valores aqui de a e b não sejam os corretos certo e posso chegar a ser enganado então o que eu vou fazer na verdade aqui é utilizar essa informação do vértice como o vértice ele é mais ou menos 15 então eu já sei que o vértice é a distância para o vértice ela é aquela letra a certo então por isso eu vou fazer o seguinte olha eu sei que a distância para o vértice é aquele a certo então eu vou pegar aqui onde diz a certo eu vou pegar somente esse pedaço daqui vou pegar esse 4 quintos daqui certo e eu sei que esse 4 quintos daqui tem que ser igual a esse a b por a que está aqui certo então o que foi que eu fiz olha para que as equações sejam iguais então 4 quintos tem que ser igual a b por a então ficaria b por a b por a só que a vale quanto a vale 15 então b por 15 tem que ser igual a 4 por 5 ok daí vou isolar o b daí então eu faço o que esse 15 passa a multiplicar aqui e ficaria 4 vezes 15 dividido por 5 quando você faz isso vai dar o que 4 vezes 15 dividido por 5 se você quiser fazer na calculadora da 12 se você quiser fazer com calma matematicamente simplificando 15 simplificando com 5 dá 3 e 3 vezes 4 dá 12 então olha só que o b vale 12 aí então você pode me dizer não espera aí professor então agora agora não vai dar esse 4 quintos que deu lá acima tipo esse 4 quintos que está dando aqui eu mostro para você que vai dar por causa do seguinte lembre que y é igual a quem a b por a b vale quanto 12 12 por a a vale quanto 15 que está aqui que do vértice 15 vezes x né aqui mais eita menos então aqui 15 ok então o que acontece se eu simplifico essa equação essa equação aqui por 3 que acontece se eu simplifico aqui por 3 vai dar quanto vai dar vai ser igual a mais menos se eu simplifico aqui por 3 dá 12 dividido por 3 dá 4 certo? e se eu simplifique por 3 acima tem que simplificar por 3 embaixo também no denominador se eu simplifico por 3 aqui embaixo 15 dividido por 3 dá 5 5x então olha só que cheguei a mesma equação das assíntotas ok? então desse jeito eu consegui já ter o verdadeiro valor de de a certo? que é 15 aqui esse a e de b ok? então com isso aí já agora se posso pegar esses valores e substituir aqui na minha equação da hipércola então temos o seguinte vai dar x quadrado dividido por 15 ao quadrado certo? menos y quadrado dividido por 12 quadrado igual a 1 e essa daí eu vai ser minha equação da da hipérbole que simplesmente vai ser eu resolver agora esse quadrado 15 elevado ao quadrado dá 225 então x quadrado dividido por 225 menos y quadrado e 12 elevado ao quadrado que dá 144 igual a 1 e pronto com isso daí podemos solucionar esse tipo de questão para a hipérbole por exemplo ok? aqui aí alguma outra pergunta alguma outra dúvida? ou está tudo tranquilão? acho que sim está tranquilo professor está dando para acompanhar ok está certo meus caros então pronto como eu falei para vocês olha a aula de hoje é uma aula mais rápida assim porque também como eu falei eu imagino que talvez vocês estejam como se chama? talvez vocês estejam com não sei se estão com atividades dos outros professores e tudo isso aí então eu queria fazer a aula de hoje um pouco mais curta somente falar sobre esse tipo de questões que vocês podem ter um pouco diferentes na hora de por exemplo na hora desse exercício que vai ter esse exercício avaliativo que vai ter e pronto então se não tem mais dúvidas então vamos deixar por aí certo? quarta eu vou enviar então para vocês vou tentar liberar talvez até antes das 17h 19h vou ver segundo poder eu libero até antes libero para vocês essa profinha aí tá certo? então se não tem dúvidas sim? pode perguntar? é a a avaliação lá que você vai mandar para a gente sim ela vai ser tem que ser entregue no mesmo dia? ah sim na verdade por isso eu perguntei para vocês vocês como estão de atividades na verdade seria para vocês entregar 24 horas no mínimo estou pensando em fazer isso 24 horas por exemplo vamos supor eu libero hoje as vamos supor que eu libero amanhã vamos supor eu libero a quarta às 5 da tarde então é para vocês entregar até a quinta às 5 da tarde ok seria isso aí certo? no mínimo 24 horas estou pensando agora é claro no mínimo 24 horas as coisas mais tranquilos que é uma atividade que se você senta direitinho concentrado focado lendo as lendo as 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 aulas seguindo tudo com certeza você resolve menos de 3 horas 4 horas sentado concentrado focado claro eu vou dar todo esse tempo porque eu entendo que talvez alguns vocês estejam resolvendo coisas de outras atividades ou não conseguem entrar ao mesmo tempo para pegar atividade resolver e tudo isso aí certo? ou talvez estar no trabalho e tudo isso aí certo? mas estou pensando no mínimo isso no mínimo umas 24 horas tá certo? talvez até 2 dias ou alguma coisa assim certo? para a gente poder fazer isso e encerrar essa parte daí tá ok? tranquilo obrigado alguma outra dúvida? alguma outra pergunta? tudo tranquilo? tudo tranquilo tudo certo tá certo tá bom então meus caros aí tudo tranquilo ótimo lembrem que tem também aquela outra atividade de desenho que acho que até hoje a meia noite e tem aquela outra de geometria que até amanhã meia noite para entregar lembrem que tem aí pontos em jogo então é bom fazer tudo isso para se livrar logo de tudo tá certo? beleza obrigado bom meus caros sentados boa noite para vocês muito obrigado aí a Eloy a Ingrid e Jamon Valter por estar na sala hoje aqui na aula tomara que tudo fique claro aí com vocês qualquer dúvida como sabem podem encontrar pelo zap ou pelo e-mail qualquer coisa podem perguntar pronto meus caros? até a próxima ok até amanhã até amanhã tchau 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 tchau